HINOS DO FUTEBOL Olha aí, o teu cabelo não nega. Olha aí, o teu cabelo não nega. Ele não é um hino de futebol, mas é uma das marchinhas mais famosas e conhecidas de um compositor consagrado no carnaval e no futebol carioca. Estamos falando de Lamartine Babo. E ninguém discorda que futebol e carnaval se combinam muito bem no mundo da música, ou melhor, no mundo dos hinos dos times de futebol, o ritmo mais marcante que vem à memória são sempre as marchinhas. Lamartine fez essa marchinha especificamente lá em 29, há quase 100 anos atrás. Homem do carnaval carioca, ele foi também o responsável por compor outras 11 hinos dos clubes do estado lá em meados dos anos 40. Lamartine Babo fez os hinos para o América, que era o seu time do coração, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo e também do Bangu, Madureira, Olaria, Bom Sucesso, Canto do Rio e São Cristóvão. E lá no Amazonas? Lá no Amazonas existe um outro compositor que também combina carnaval e futebol. E o nome dele é Daniel Salles, também conhecido como Lamartine Babo Amazonense. No ritmo do samba, Daniel compôs nada mais, nada menos que 10 hinos de clubes. Pois é, Daniel, que é carnavalesco, começou também com o hino do América. Só que lá de Manaus, time do coração, muito parecido com a história do Lamartine Babo. Era início dos anos 90 e o América Manauara não tinha um hino. E o que tocava nas rádios, quando o time entrava em campo, era justamente o hino do Ameriquinha, do Rio de Janeiro, também do torcedor Lamartine Babo. Aí Daniel fez uma letra e cantou para o dono do bar do estádio, que também era dirigente do clube. Ele gostou, o América ganhou um hino e Daniel pegou o gosto de compor e gravar os hinos dos times lá do Amazonas. Além do América, Daniel fez os hinos do Clipper, do Liber Morro, do Princesa dos Solimões, do Grêmio Quariense, do Holanda, do Tarumã, do CDC Manicoré, do Iranduba e do Manaus Futebol Clube. E é justamente o hino do América de Manaus que você curte agora, aqui no Parada. Força da raça e da vitória, América do meu coração. O Amazonas não tem igual, vermelho e branco tradicional. Tu vens da luta de uma raça, vermelho e branco o teu valor. Em tuas fortes exercitas, a juventude, a esperança e o labor. No futebol, no futebol és a conquista, da força rubra, destemida e door. Tetra campeão, América do meu coração. Tua torcida nunca te esquece, a tua luta é inconteste. Em dois de agosto de trinta e nove, nasceu a fama que nos comove. Da chama verde americana, se fez a luz rubra da vitória. América, 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 minha paixão. Força da raça e da vitória, América do meu coração. O Amazonas não tem igual, vermelho e branco tradicional. Tu vens da luta de uma raça, vermelho e branco o teu valor. Em tuas fortes exercitas, a juventude, a esperança e o labor. No futebol, no futebol és a conquista, da força rubra, destemida e door. Tetra campeão, América do meu coração. Tua torcida nunca te esquece, a tua luta é inconteste. Em dois de agosto de trinta e nove, nasceu a fama que nos comove. Da chama verde americana, se fez a luz rubra da vitória. Da chama verde americana, se fez a luz rubra da vitória. América, 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 minha paixão. América, 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 minha paixão.